Já dá o toque mais atrás, Natan, na direita, chega o Galo, a tentativa do cruzamento para o desvio, gol! De Vargas! É do Atlético Mineiro! Logo no começo do jogo, o Galo, avassalador para cima do Inter, o cruzamento que sai da direita, o Pavão capricha no cruzamento, sobe de cabeça o Vargas, sai o Everson, dá um socaço nela e a sobra, aquele cabeça para dentro da área, já o Emerson tirou, tem sobra de novo, o Everson! Saída errada do Inter, Pavão, divide com o Nico, Pavão levou a melhor, ganhou, Zalate devolveu, Pavão cruzou por baixo, é do gol! Não foi aquela finalização do Iorra, mas olha só, ela pega na trave, o goleiro já batido, agora beija o travessão, chegadaça do Galo, como está jogando o Pavão, hein, Jamel? Está jogando muito, destaque desse cheiro Pavão, fez mais uma jogada e o gol mais de uma vez, já perdeu um gol no primeiro tempo, agora a gente chega... O Inter busca o empate! E ó, por cima o Inter é muito bom, hein? Vanderson na cobrança, partiu com a perna direita, vem bola para dentro, dá um desvio na trave! A bola explodindo na trave direita do Emerson! Toque de cabeça, a bola pega na trave, quem sumiu por lá foi o Romulo, olha só o movimento dele, é certeiro, sai com uma força incrível na cabeça do jogador do Internacional! E lá vem de novo, escanteio! Os dois times tentando, né, fazer as jogadas, mas não conseguindo, vamos ver agora a entrada do Patrick e do Hulk se melhora! Olha o Hulk como coloca na frente, escapa de dois, a bola volta para ele, ele bate, pega o Galer! E a opção de passe era boa! É, aquela que bate, olha a jogada, o Hulk faz uma tabelinha com o Nico ali, mas ele tinha o Paulinho e o Patrick para tocar do lado, tem que ficar sozinho com o goleiro, ele soltou a perna do Hulk e ali na hora que a gente vê o Hulk. Bataglia de novo, Jamerson, conduzindo com a perna direita, no passe arrasante, Hulk, escapou do mercado, o mercado vai puxando o Hulk, ele deixa o mercado para trás, topou dentro da área, Paulinho! O que é o gol? Faz belíssima derrubo, sendo puxado, deixou para lá, olha o passe que ele acha para o Paulinho. Ah, mas é impressionante a jogada de força, você vê que o mercado tenta fazer a falta, no Hulk, o Hulk não consegue, e daí dá um passe açucarado, né? Olha aí, ele levanta a cabeça, deixa o Paulinho na cara do gol, aí é uma acabadinha, né? Ele é um... resgatando, aí agarra o time colorado. Olha o Paulinho na tabela, bateu para o gol! 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 Do Galo! É de Paulinho para o Atlético Milano! A tabela, 1-2 com o Hulk, olha o Hulk, serve o Paulinho, ele toca na saída do goleiro! E aí E aí